Corpo fechado e mente aberta pra aprender mais Conhecimento sobre o universo Sobre outro plano eu me dispenso Dessa negatividade me persegue Entrega pouco que eu me acho louco Às vezes dando corda até demais pra mim Deixa o pássaro voar até a lua Que eu tô na sua casa Me vê e conta tuas histórias Sobre o universo eu não converso Com a mesma sintonia Me vejo passando a milhão por suas talhes Me vejo escrevendo a mão todos os detalhes Correndo pela contramão fazendo as pazes Com a vida Brinca, brinca, gosto, se complica Eu sou complicado, arrisca, me arrisco Paraíso é logo ali Cansei de esperar a vida me presentear Eu quero todo o sossego do mundo Cansei de tudo Cantar e recitar as poesias Todos os dias ser escutado Sem mentiras ser coroado Me sinto preso em uma ilha Só mar ao lado Sem medo vago O mar é muito interessante pra quem tá disposto a se aventurar Deixa o pássaro voar até a lua Que eu tô na sua casa Me vê e conta tuas histórias Sobre o universo eu não converso com a mesma sintonia Deixa o pássaro voar até a lua Que eu tô na sua casa Me vê e conta tuas histórias Sobre o universo eu não converso com a mesma sintonia Me vê e conta tuas histórias Sobre o universo eu não converso com a mesma sintonia Me vejo escrevendo a mão todos os detalhes Me vejo escrevendo a mão todos os detalhes Correndo pela contramão fazendo as pazes Com a vida Com a vida Deixa o pássaro voar até a lua Que eu tô na sua casa Me vê e conta tuas histórias Sobre o universo eu não converso com a mesma sintonia Me vê e conta tuas histórias Sobre o universo eu não converso com a mesma sintonia Me vê e conta tuas histórias Sobre o universo eu não converso com a mesma sintonia